Iniciado já o plantio da safra de soja 2019 e 2020, teve a chuva nas semanas anteriores, os produtores já aproveitaram com uma pequena umidade no solo para já começar a plantar na região. Isso mesmo, teve o início então do plantio da safra de soja aqui na cidade de Maringá em especial. E olha só, Amaro, o Paraná deve produzir 23, milhões de toneladas de grãos na safra de verão 2019 e 2020. Essa é uma estimativa então do Departamento de Economia Rural, o DERAL. O volume representa um aumento de 18% na comparação com a safra anterior. Aí explica-se principalmente, viu Kleber, pela recuperação das produtividades da soja, feijão e milho, inclusive a expectativa de manutenção da área total em torno de 6 milhões de hectares, com um pequeno aumento da área de soja em 30 mil hectares. Isso mesmo, a opção considerada é a mais segura para os produtores e consequentemente uma redução nas demais culturas, como o feijão e o milho também. Então a soja representa mais de 90% de tudo que é plantado nessa safra de verão 2019 e 2020. E falando em soja, vamos falar sobre o plano safra 2019 e 2020. É a mensagem do nosso amigo Gilberto Halber, da Sicred União Paraná, São Paulo. Buenas, sou Gilberto Halber, especialista agro do Sicred União Paraná, São Paulo. Esse vídeo é para você, produtor rural. Os recursos para o plano safra 2019 e 2020 já estão disponíveis em nossas agências. Fale com seu gerente Sicred Agro. Tenha certeza que ele encontrará uma solução ideal para a sua propriedade. E para você, que não é associado do Sicred, procure uma de nossas agências. Nós somos do campo, estamos ao seu lado para fazer acontecer. Pode contar com a gente sempre. Tá aí então o plantio da safra de soja 2019 e 2020 na região de Maringá. 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 Maringá.